Olá, sou o DJ Silvio Miller, sou DJ profissional desde 1978 e aos 14 anos decidi seguir em frente com a carreira de DJ. Me mudei para São Paulo e trabalho há mais de 20 anos como DJ. Toquei nas principais casas noturnas de São Paulo e todos os gêneros de música e hoje estou trabalhando em função da cultura brasileira. Comecei fazendo fusão de capoeira, canto coral afro, bossa nova, samba, misturando a vários gêneros da música eletrônica. Eu fiz uma sequência de pássaros, de animais, cachoeiras, rios. Sons originais da Mata Atlântica e depois foi construído a base eletrônica, fazendo o processo inverso de construção de música. Esse projeto utiliza a preservação da Mata Atlântica e sirva também para entretenimento, para que as pessoas possam dançar, se divertir, curtir o som e ao mesmo tempo que esse som leve uma consciência ecológica das pessoas que tiveram e consumindo esse trabalho. Mata Atlântica e sirva também para entretenimento, para que as pessoas possam dançar, se divertir, curtir o som Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti